Ai, amor, Jai-mi, Jai-mi, amor, acorda, amor, 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 estourou, vamos chamar o médico, tá tudo bem, amor? Não, amor, tô com desejo, ai, amor, tô com uma vontade, uma vontade louca de comer aquele bolinho Ana Maria, sabe, cheio de recheio de baunilha, cheio de chocolate por cima, pega pra sua esposinha, pega, amor, vou pegar pra você, pega, amor, por favor, ai, não, amor, agora é sério, ai, amor, não, agora é sério, agora me deu uma vontade aqui, sabe, uma vontade louca, amor, sabe, de comer assim um sanduíche de carne de porco, sabe, com bastante molho vinagrete, porco com bastante limão, ai, amor, faz isso por mim, amor, pega pra gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pro trabalho, vou voltar do mercado amanhã, eu trago esse porco pra você, vou fazer um sanduíche bem gostoso de porco pra você, tá bom, agora vamos descansar, eu tô grávida, você sabe como é que é, eu tô com desejo, não pode negar desejo a mulher grávida, eu vou buscar esse porco pra você, vou procurar o mercado agora, eu vou buscar esse porco pra você, tá bom, amor, pra falar a verdade, hoje eu vi o dia inteiro o Discovery Channel, sabia, e vi aqueles elefantes, sabe, aqueles elefantes da África, bem grandões assim, eu fiquei com uma vontade de comer um filé de elefante, eu já tô me imaginando correndo e abocanhando eles, tá, amor, então eu vou comprar uma passagem no grupo, pra ir pra África, pra trazer isso pra você, tá, amor, você é tão bom pra mim, amor, eu não mereço isso tudo não, amor, já que você vai na África, tem como você dar uma passadinha na Antártida pra poder comprar uma baleia bem gorda pra mim, que eu tô com uma vontade de comer uma tira de baleia frita, sabe, amor, chega, eu acordo cedo, você não vai trabalhar, se eu vou pro mercado amanhã e voltar a encontrar alguma coisa dessa, eu trago pra você, agora tu vai deitado, não vai comer merda nenhuma, chega, vai dormir, minha mãe te vê isso, meu, grosso, e foi por isso que você nasceu assim, então eu vou comprar uma passagem no grupo, pronto, Dan! Oi! Eu não faço crédito, filha da puta, porra! Porra!